Vai, hein É nóis que tá, é tipo assim os mano tão pronto pra guerra Daquele jeito a milhão só de supera Sendo escudo das quebradas em meia chuva de bola Relatando o sofrimento, e ódio que não acaba Infelizmente, rapaz eu não vejo Em meia chuva de terra só dor e sofrimento Na trajetória, mais um que subiu Leve e traz, não tem vez, mais um que se mutiu O João não resistiu no fim da história Manchete é seu diploma, na sequência corpo Agora diz pra mim se valeu a pena Ser louco até umas horas e no fim Causei problema, o bang é louco E o mudão não aceita falha, dizia Do caminho errado, pra não virar e bate bola O barato é louco, tem que ser Pra se envolver, se moscar Na data, vacilão, não tem vez O crime não é creme, João É nada fácil, em meio os homens, espaço no Cuidado Aqui nós faz a nossa Sem desarrumar, sem desandar Sem praguejar, sem se entregar Já vi, rapaz de moleque e se envolver nas pitas louca Tracando de 380 nas mansões de toca Na cara, sem deixar falha, onde isso vai chegar Quantas cenas vou ter que aturar E ver, vários se perder O crime morrer, pra você compreender Que o crime não é pra você Desvia, João Desvia aí, quanto é tempo É a armadilha do sistema Pra se tornar detento Já vi vários se perdendo Se o caminho houve escuro Hoje as lágrimas não são de alegria Tão de luto Deita no chão, que o seu tempo acabou Sou apenas um recruta, um louco atirador O seu medo toma a boca Sua alma, do seu corpo escuta o giro Morte, violência, vem socorro Vendo a porta irrevoltada Angustiada Mal psicopata Que entra o seu barraco Sem medo, bate tudo E pra você bater de frente Mas o delinquente Armado até o tente Aqui na favela é difícil de ver Alegre felicidade A paz já não vai ter Todos vão chorar Quando o sangue derramar Minha mente psicopata Foi feita pra rimar Morte, um tiro Na noite não vai ter Mas o psique vai perder Com o pai que sai de casa Da mãe Que perdeu o seu filho É só mais um desgosto Da filha do inferno Você sabe como é Fuzilando as viaturas Metralhando os gambé Veja sete pomos Os sonhos enterrados A criança tinha apenas sete anos O seu sonho enterrado Salve, salve Agradece Isso mesmo